... Autoriza Ricardo Marques Ribeiro, bola rolando, está valendo, é pra você, é na Globo. Boa noite, Chulinho. Boa noite, Luiz, boa noite a todos. A expectativa de um jogo muito tenso. E tome levantamento pra área. A tentativa, a ideia era boa, mas era um passo difícil. Bateu! Gol! Sabe de quem? Bateu! Boa noite! Boa noite! Música Aí tenta o passe mais a frente Bateu Vai bater pro gol Joga pra escanteio Fez o levantamento Olha a bola perigosa Tá parado o jogo E marcada a falta Com 15 minutos Com a devolução Aquele gol por cobertura espetacular Tudo pronto Marielson Alves da Silva autoriza Bola não tá rolando não Começou a correria primeiro Agora sim Bola rolando Está valendo Marielson Alves da Silva 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 Boa devolução. Vamos nos aproximando dos 30 minutos de bola rolando. Quarta-feira de futebol na tela da Globo para você. Vamos nos aproximando dos 30 minutos de bola rolando. Caio Ribeiro e Juninho, expectativa para o jogo. Caio, bola, bola. E digamos, rolando bacana com jogos de um jogo aberto, times abertos, Caio. Está muito legal. E as duas equipes vêm de um bom momento de vitória e cheias de confiança. E você, Juninho, Pernambucano? Luiz. Luiz. Desculpa, Luiz. Expectativa de um grande jogo e que os dois times consigam confirmar o bom momento. Vai bater para o gol! Joga para escanteio! O Álvaro já marcou a foto a favor dele. É que ele está dizendo para o juiz que o cara fez a mesma coisa que ele. Botou a mão tipo no rosto. Ele corre, se esforça. Domina. Bateu para o gol! Experimentou e jogou sobre o gol. E é apenas tiro de meta. Aí tenta o passe mais à frente. Boa devolução. Fizinho do primeiro tempo. Aqui a gente vai a 47 minutos. E está marcada a falta. E tome levantamento para a área. Momento em que apita Marielson Alves Silva. Termina o primeiro tempo. Bola rolando no segundo tempo. Pô, deve estar falando. Vou ficar agora na torcida para empatar. Aí tenta o passe mais à frente. Estava bem ali na cobertura. Estava esperto na cobertura. E o levantamento. Está frio. O torcedor está ali usando o agasalho para esquentar as orelhas. Está com frio lá. Deu aquela espregadinha no braço. Sabe como é que é, né? Não estava preparado para este frio de primavera. Bateu. 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 Sabe de quem? Boa devolução. Bola rolando no segundo tempo. Vai agradecendo o empate. Foi lá para fazer a defesa. O goleiro. Aqui na cabine da Globo eu estou absolutamente privilegiado. Tem um maestro, um reizinho e um árbitro mundialista. Não é brincadeira, não. Tem o Júnior, tem o Juninho Pernambucano e tem o Arnaldo César Coelho. Na medida em que o jogo for se desenvolvendo, eu faço o primeiro contato com eles. Estava bem ali na cobertura. Estava esperto na cobertura. 14 do segundo tempo. Domina na linha de fundo. Tenta o cruzamento. Bola vai caindo no meio. Autoriza André Luiz de Freitas Castro. Clima de decisão na noite da sua quarta-feira aqui em São Paulo. Vai bater para o gol. Joga para escanteio. Levantamento. E tome levantamento para a área. Aí o recuo lá para o goleiro. Aqui na cabine da Globo, eu estou absolutamente privilegiado. Tem um maestro, um reizinho e um árbitro mundialista. Não é brincadeira, não. Tem o Júnior, tem o Juninho Pernambucano e tem o Arnaldo César Coelho. Na medida em que o jogo for se desenvolvendo, eu faço o primeiro contato com eles. 28 minutos do segundo tempo. Caio Ribeiro e Juninho, expectativa para o jogo. Caio, bola, bola. E digamos, rolando bacana com o jogo, um jogo aberto, times abertos, Caio. Está muito legal. E as duas equipes vêm de um bom momento de vitórias cheias de confiança. E você, Juninho Pernambucano? Luiz. Luiz. Desculpa, Luiz. Expectativa de um grande jogo e que os dois times consigam confirmar o bom momento. Autoriza. Bola rolando. Está valendo. Está frio. O jogador está ali usando o agasalho para esquentar as orelhas. Está com frio lá dentro. Aquela esfregadinha no braço. Sabe como é que é, né? Não estava preparado para este frio de primavera. Fez a defesa. Atenção. 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 Na possibilidade e na cobrança de falta. A chance de decidir o jogo. Bateu e jogou para fora. Atenção. 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 A pita. Fim de papo. Um jogo eletrizante.